Sabe o que é preciso, meu loiro? Que a gente tenha dentro da gente sempre aquela sensação ética de que a gente não ferra ninguém, de que a gente não faz mal a ninguém por onde a gente passa. Entende? Nem aos animais, nem às pessoas. A gente precisa dessa sensação pra viver. E caso a gente erre, porque às vezes a gente erra, aí a gente precisa pedir desculpa, voltar onde a gente errou e nos refazer pedindo desculpa. A gente tem que seguir assim, meu gato. Às vezes a gente fala coisas no momento da gente, às vezes uma ação da gente irrefletida. Às vezes a gente realmente... Mas a gente tem que ter esse bom senso de perceber que aquilo que a gente fez não foi certo. O certo e o errado e a ética tem que estar dentro de nós. Não precisa de câmera filmando, vigiando a gente pra gente fazer coisa certa. Não é, meu filho? Eu vivo com vocês e vocês não falam. Mas eu sei o que é ético fazer com vocês. Vocês têm que comer, que vocês têm que beber, que têm que tratar bem. Entende? Eu sei que vocês têm sentimento. O fato de vocês não falarem não significa que vocês não entendem, não percebam. Vira a cara pra lá não, meu filho. Vira a cara pra lá não, que é Natal. Conversa bonita no Natal. Já que você tem que ter algum espírito natalino que as pessoas estão. Reflita sobre algo positivo. Entende? Como é que você esteja no seu tédio aí? Porque você não precisa de nada. Porque você já nasce quase pronto com tudo isso. Por isso que você é mais breve. A gente não, a gente tem que ficar aprendendo, aprendendo, errando, aprendendo, acertando. Mas é isso. A gente precisa fazer o bem. A gente tem liberdade, mas a gente precisa saber usar a liberdade da gente. Eu posso ir pra rua nu? Eu vou agredir as crianças, os idosos, os homens, as mulheres. Eu preciso pensar no outro, na sociedade, no coletivo. Eu não posso fazer o que eu quero. Ah, mas eu posso ir nu porque eu pago meus impostos e o meu corpo, minhas regras. Isso aí é blefe de pessoas egoístas, egocêntricas, narcisistas. Que acham que chamar atenção pra si, dessa forma exacerbada, trará pra elas alguma felicidade. Depois elas se veem confrontadas com a tristeza, com a solidão. E com a frustração de não terem conseguido com aquela atitude aquilo que elas imaginavam. Olha as pessoas famosas como ficam vazias, solitárias. Não conseguem o mínimo, o mínimo que é construir uma família. Elas não conseguem. As famílias se dissolvem, os casamentos acabam. Às vezes os casamentos só de fachada. Aliás, as pessoas pegaram o casamento e fizeram disso um espetáculo. De total desrespeito ao casamento. Quando o casamento deveria ser uma união pra trazer felicidade, ajuda e cooperação. O casamento se tornou, dentro dessa sociedade, um espetáculo. Casa-se de tudo, de todo tipo de casamento. As pessoas não respeitam essa instituição, que é a primeira instituição. Que consagra a família, que consagra o mundo. Que faz a sociedade se movimentar. Porque se não tem união, não tem pessoas. Não tem pessoas emocionalmente qualificadas pra viver numa sociedade. Então não tem sociedade. Então não tem sociedade. Olha o ataque que essa instituição sofre ao longo do tempo. E como vem sofrendo. Os homens dizendo que tem várias mulheres. As mulheres dizendo que traem os homens. Aumento de feminicídio. Jovens perdidos, porque não tem apoio emocional dos pais. Sendo criados somente por uma mulher, que é a mãe. Que centraliza toda a criação. A parte financeira, emocional e psicológica nelas. Homens ausentes agindo como adolescentes. Atrás de outras mulheres mais novas. Querem perpetuar a adolescência de uma forma ridícula. Em busca de sexo. Como se o sexo fosse o centro de tudo. Aliás, a nossa sociedade é assim. O homem continua o centro da sociedade. E o homem que faz sexo, o centrão dessa sociedade. O que todo mundo quer ser. Ninguém quer abrir mão. Ninguém quer criar, cuidar. Deixa pra que as mulheres façam isso. E aí os jovens ficam fragilizados. Emocionalmente sozinhos. E aí você tem uma sociedade assim.